Olá, leitores! Tudo bom? O professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, é a melhor metade, também aqui da Cultrix. Muito obrigado, editor, e vocês estão sempre assistindo, por isso que eu estou recebendo livros. Basicamente, esse livro aqui, vou fazer breves comentários aqui sobre ele, ele é muito legal. A proposta dele é bem interessante e a editora preparou um cupom, então as informações não estão aqui na descrição. Então as informações estão aqui na descrição para você ver o link, tudo como funciona, porque qualquer coisa eu vou atualizando aqui. E basicamente o livro fala, então, sobre a evidências científicas da superioridade genética das mulheres. Então realmente é um livro muito surpreendente, muito fácil de ler, muito interessante. Então se você gostar aqui da resenha, achar interessante, porque eu não vou contar tudo, porque na verdade são muitas e muitas histórias, eu anotei quase todas aqui, todos os exemplos, a maneira que ele construiu o livro, vou comentar mais sobre isso. E eu selecionei algumas aqui só para você conhecer um pouco mais, mas é claro que as mais legais eu optei em não contar, porque realmente iria estragar a surpresa do livro e as partes interessantes. Mas as que eu já escolhi, eu já achei bem surpreendente, sim, foi bem interessante. Então espero que vocês gostem da resenha. Então como sempre, vou pedir aqui no começo do vídeo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra aqui na descrição, quando você usa o link, chega no site, compra os livros ou outras coisas, você está ajudando o canal. Tem o botão de membros. Fico convite também para você participar aqui dos comentários, se eu puder fazer qualquer comentário, um sim ou não, qualquer comentário já ajuda no engajamento, na distribuição do vídeo, isso é muito importante. Mas claro, eu quero a sua participação, a sua opinião, se você gostou, não gostou, já leu este livro. Ou outros livros nessa direção aqui, é muito importante a sua participação. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado em várias playlists de vários temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fico convite para você explorar. E por falar em playlist, vou colocar aqui no card ou na descrição, esse outro livro aqui da Pultrix, A Ciência da Prática Espiritual, está na mesma direção, no sentido de edição, assim, do grupo de livros, porque eu fiz parceria com a editora, eles estão andando uma outra, um outro segmento, mas sim, dentro dessa linha aqui da Pultrix, mas eu recebi, porque esse aqui foi a mais, foi uma, digamos assim, uma divulgação a mais que eles fizeram, então já tem a resenha, vai estar aqui ou a resenha ou a playlist, porque eu acho que eu coloquei ele na playlist de religião, e esse aqui também é o caso, uma a mais, então vai ter uma resenha a mais aqui no canal da editora, então é por isso que eu estou comentando. Então antes de eu iniciar comentando um pouco mais da leitura do livro, vou falar aqui da edição, ele é o tamanho menor, eu gosto desse tamanho aqui, é mais fácil de ler, o espaçamento, ele é generoso, muito fácil a leitura, muito rápido, é essa página amarela, né, que normalmente os booktubers falam, que é um papel melhor, ele brilha menos, então normalmente vários livros optam, né, as editores colocam este papel, então basicamente um pouco da história agora, o que acontece? Nós temos esse doutor, esse pesquisador, então ele é pesquisador mesmo aqui, no sentido que ele faz as pesquisas, universidade, enfim, todos os critérios científicos, está aqui os critérios, estão os critérios, mas a linguagem, a maneira que ele optou de construir, é como se fosse histórias, um pouco da vida dele, um pouco de itens da biologia, da ciência, casos da vida real que ele encontrou, ou que ele pesquisou, ou que ele leu, então a sucessão de histórias, e essa sequência de histórias, onde você vai conseguir, então, você vai conseguir ler, você vai conseguir aprender nesse sentido, então vai conseguir agradar todos os públicos, então, por exemplo, disseram mais na minha direção, que eu já estou acostumado a ler livros acadêmicos mais densos, eu gosto, eu consigo ler, ele trouxe aqui, ele traçou, então tem alguns momentos que ele colocou um pouco mais, mas ainda assim, o nível é um pouco menor, mas eu senti que ele entendeu, falou, nossa, aqui é só ir na fonte, que eu encontro o que ele citou, então está coberto isso, não gosto muito nessa direção, quero apenas para diversão, você vai conseguir realmente uma leitura muito rápida, muito fluida, acho que eu li dois, três dias, daria até para ler num dia só, se você gostar, que realmente as histórias me chamaram muita atenção, então aqui ele cita uma abertura, de um cara clássico aqui, de 1500, procurei da maneira mais corajosa possível, mas não sem certa vergonha, tratar de um tópico anteriormente ignorado, porém verdadeiro, a nobreza e a primazia do sexo feminino, então, muito interessante, 1529, e a abertura do livro, e aí vem nota do autor na 9, os nomes e detalhes, eu escondi, enfim, para proteger as pessoas, e ele trocou o nome de alguns locais, mas, enfim, o resto está aqui, o objetivo do livro é servir como obra de referência, não como manual médico, só que tem muita fonte no final, então daria para você, daqui já ir partir para um próximo nível, continuar estudando como eu comentei, por esse motivo, não deve substituir nenhum tratamento prescrito por médicos, se você suspeitar que tem algum problema de saúde, recomendo que procure assistência médica competente, ok, enfim, não sei se daqui, porque ele não disse o tratamento, ele só contou as histórias, mas ele reforçou aqui o aviso, reforcei também, então basicamente é isso, vou ver se agora eu conto as histórias, para vocês sentirem a velocidade do livro, os exemplos, mas realmente são muito interessantes, tem alguns exemplos aqui de artistas, tem alguns exemplos também, sobre quando a mulher, ela está namorando, e esse namoro, seria assim, muito intenso, então também tem essas passagens aqui, que eu não vou falar, não sei nem se é por causa do algoritmo, mas enfim, tem essa ideia também, tem muitos exemplos de doenças diversas, que a mulher tem vantagens, sobre vitaminas, tem muitas conclusões, parágrafos de conclusão, que daria para você utilizar, tem partes psicológicas também, tem partes sobre a história, que a mulher é mais forte para países, momentos da história que passou fome, tem essa parte do namoro, que eu comentei, que chama bastante atenção, que as pessoas gostam dessa temática, se eu colocasse no título aqui, provavelmente iria ter mais engajamento, mais cliques, enfim, não sei, quem sabe eu coloque alguma coisa, na thumbnail, tem essa situação, que você tem a, voltando aqui, eu troquei, que eu falei a palavra com V, sabe quando você está, você quer se prevenir de uma doença, e aí hoje todo mundo está tentando se prevenir, dessa doença específica, e aí vai lá, toma o remédio com V, no braço, e, era para não falar a palavra, eu acho que assim fica melhor, então eu vou tirar o outro trecho, que eu falei a palavra, também temos esse, também passa por isso, exemplos de animais, também na natureza, eu escolhi um deles aqui, que é bem interessante, mas vamos aos trechos agora, ok, aí ele abre aqui já, que é um livro recente, na página 15 ele já fala, olha, pela situação que nós estamos vendo no mundo hoje, as mulheres tem uma resistência, porque aqui tem os dados que indicam isso, na 15, e aí, eu não posso falar muito os nomes, porque o algoritmo não entende, se está só contando, a favor e contra, enfim, você sabe como é que funciona, ok, na outra página, 19, é bem interessante, que aí já começa as histórias da vida dele, você já começa a entender a velocidade do livro, e logo no começo, todo livro é nessa velocidade, que ele vai lá, vai fazer pesquisas, ele precisa de pessoas para fazer as pesquisas, tanto que depois ele descobre, que quando fazem pesquisas com remédios, utilizam os ratos, normalmente, começa com eles, e usa só o rato macho, porque ele é mais fácil, tem mais quantidade, é mais barato, e se fosse a fêmea, enfim, acabei de falar, demora mais, e ele diz que não, que os órgãos, humanos, e muitos outros índices que ele traçou aqui, tem diferença, como o remédio funciona, então tem muitos, muitos exemplos, então, é importante fazer a pesquisa, aplicar o remédio, fazer o teste, nos dois, no macho e na fêmea, por que eu lembrei isso? Porque ele começa, primeiro, com essa história aqui, da avó dele, por que? Ele consegue, com a ajuda da avó dele, idosas, porque não tem muito idoso, mais um dado aqui, que as mulheres, elas vivem mais, mas não é só porque elas se preocupam mais, com a higiene, são mais cuidadosas, no sentido de acidentes, não usam drogas, ou bebidas alcoólicas, que normalmente são itens comuns, que aparece, que ele relembrou aqui, não, tem mais itens acontecendo genéticos, e aí o livro, ilustra esses vários itens genéticos, então é muito interessante, você ver como elas, tem vantagens, e muitas, muitas vantagens, tem algumas aqui, surpreendentes, que eu não vou contar, justamente para você ler, e ficar surpreso com a história mesmo, não ia perder a graça aqui, mas basicamente isso, ele conta a ideia da avó dele, que ajudou ele a conseguir encontrar, idosos, homens e mulheres, para fazer as pesquisas, testar, e normalmente ele encontra mais mulheres, e ele comenta aqui, olha, então, falei com a minha avó, e eu, então, eu fui, ao invés de ir de jaleco, como médico, a pessoa fica assustada, a pessoa não gosta de hospital, então eu vou normal, e aí eu trocava ideia, e elas aceitavam participar, dos meus testes, enfim, ele comenta um pouco sobre isso também, então basicamente isso, o livro todo, cada capítulo, são uma série de histórias, ou causos, da vida, e de várias situações, que eu já ilustrei, por isso que fica muito leve, muito fácil de ler, fora que a letra é grande também, você tem uma velocidade, sim, a facilidade na leitura, depois aqui, na próxima página, tá, a 46 e a 47, é o exemplo, das abelhas, então ele conta, o mundo das abelhas, que a rainha manda mais, e que também tem, as abelhas, operárias, elas trabalham mais, fazem um monte de coisa, e aí o macho, nessa parte das abelhas, não serve para praticamente nada, quer dizer, não serve para nada, por exemplo, aí aqui tem, o parágrafo, muito interessante, sobre essa ideia das abelhas, e aí mais, tanto na natureza, e depois para o ser humano, como as mulheres, tem essa vantagem competitiva, em muitos, muitos aspectos, e aí tem aqui, na 47, o que sobrou, para o zangão fazer? A resposta é simples, nada, os zangões, não mantém a colmeia, não conseguem produzir alimentos, para si mesmo, e só se mantém vivos, e limpos, graças às operárias, eles não conseguem, nem mesmo, defender a colmeia, em vez do ferrão, que a fêmea tem, o macho possui, uma estrutura fálica, que usa, que usa para a única coisa, que sabe fazer, sexo, então aqui ele continua dizendo, que a rainha, ela se relaciona com, vários, machos, guarda, o sêmen deles, e depois, expulsa, eles da colmeia, porque eles gastam alimento, e no inverno, não precisa deles, que já se relacionou, já está guardado, então eles vão morrer, de fome, porque eles não vão conseguir, sobreviver fora da colmeia, enfim, basicamente, esse é o primeiro, das abelhas, e aí tem um outro aqui, e o próximo aqui, que eu quero comentar, da 49, está falando, uma comparação, e ele descobriu aqui, não descobriu, ele citou aqui, uma outra pesquisadora, que trouxe uma outra informação, mas ele comparou, as mulheres, aos diamantes, então é muito interessante, aqui na 49, portanto, assim, como o diamante, que requer, uma enorme pressão, e grande quantidade, de energia, para se formar, a uma profundidade, de cerca de 160 km, abaixo da superfície da terra, as mulheres, são mais difíceis, de serem feitas, exatamente, por essa razão, assim como os diamantes, são mais rígidos, e mais difíceis, de quebrar, as mulheres, são também, mais duras na queda, então, essas histórias, que eu estou selecionando, nem de longe, elas são boas, na Ávulos da Júnior, eu já gostei, mas não são as melhores, como comentei, tá, então realmente, tem muitos, muitos dados, interessantes, sobre esse aspecto, aqui uma conclusão, na meia sete, que eu selecionei também, digo isso, como geneticista, e pesquisador, de antibióticos, as mulheres, são verdadeiramente, privilegiadas, no aspecto, imunológico, e isso é bom, porque a nossa sobrevivência, nesse planeta, atual e futura, depende delas, outra conclusão, teórica, digamos assim, na 76, quase tudo, que é biologicamente, difícil de fazer, na vida, da sobrevivência, ao desenvolvimento, é feito melhor, por mulheres, o sexo genético, que mais consegue realizar, a façanha, praticamente impossível, de se tornar, super centenário, é também, o que tem o menor número, de problemas, de desenvolvimento, quando olhamos, mundo afora, país por país, independente da cultura, vemos a mesma coisa, o cérebro dos homens, está em desvantagem, então, mais uma conclusão aqui, da 127, 128, isso aqui é uma sequência, uma historinha, desse pedaço, desse capítulo, e ele fala, ele utiliza, alguns outros exemplos, na natureza, plantas, animais, e ele chega aqui, na conclusão, da 128, Essa vantagem, de sobrevivência feminina, está diretamente ligada, a capacidade, de que as mulheres, tem de acessar, a história genética, da humanidade, e usar uma variedade, de instrumentos, que os homens não tem, assim como as plantas, poliploides, que podem lançar mão, de um maior conhecimento genético, adquirido ao longo, de milhões de anos, de sobrevivência, as mulheres, simplesmente, vivem mais, acredito que esse fenômeno, seja a razão, da superioridade genética, das mulheres, pois elas são, diploides, para o cromossomo X, enquanto os homens não, essa ideia dos cromossomos, é muito fácil de entender, no sentido que, a explicação dele, eu achei muito clara, no sentido que, nossa, eu não sou cientista, mas eu quero entender, para comentar com alguém, o que acontece, que nem quando você vai, eu lembrando das minhas consultas, eu vou no médico, aí o médico, ele pegou a folha, e falou assim, olha Pedro, você tem tal coisa, esse exame serve para isso, para esses motivos, então por causa disso, estou achando que é isso aqui, então vou fazer esse exame, esse remédio, não sei se aconteceu com você, mas, quando ele me explicou, eu até comentei com esse meu médico, falou, nossa, explicou muito bem, então, ah, porque eu explico sempre, eu dou aula também, para você ver essa ideia, da didática, da pedagogia, e eu senti isso também aqui, então o texto é muito claro, no sentido de diversão de leitura, lembrando novamente, que eu não contei as melhores histórias, e ele é, ele é engraçado também o livro, no sentido que você está lendo, e você fala, nossa, não sei se eu consegui passar, com a entonação de voz, mas eu lendo, eu achei muito engraçado, essa é a maneira que ele trouxe, e falou, nossa, mulheres realmente são demais, e elas conseguem tudo, e etc, e estão na frente mesmo, eu vou aqui, uma outra página, então, como eu comentei, a última citação que eu escolhi aqui, na 221, apesar de tudo isso, os homens genéticos, não são um sexo descartável, obviamente, precisamos de ambos os sexos, para nos reproduzir, e multiplicar, mas são as mulheres, que se tornaram a melhor metade, em termos genéticos, quanto mais cedo, aceitarmos esse fato, e mudarmos nossa maneira, de realizar pesquisas, e exercer a medicina, melhor será para todos nós, Então basicamente é isso, chegou até aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado, da resenha aqui, dos breves comentários, da edição, como eu falei, vai estar aqui, os links de compra, o cupom também, as informações, eu não vou falar aqui no vídeo, pode ser que mude algum item, mas vai estar aqui, tudo na descrição, eu fio convite, para você dar uma olhada, então se chegou até aqui, muito obrigado, esqueça de curtir, compartilhar, e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante, lembrando sempre, tem os links de compra aqui, na descrição, botão de membros, se você puder fazer qualquer comentário, já vai ajudar no engajamento, mas novamente, eu quero a sua participação, sua opinião, é muito importante para melhorar aqui, neste vídeo, nos próximos, então é isso, muito obrigado, a gente se vê então, no próximo vídeo.